Eu entro para lá às 8h30. Ai sim? É. E vem de mora daqui até chegar ao fundo, e se tem que estar no caminho, a minha trabalho. Vá cá lá! A senhora é de Mós, não é? Estou lá a casar em Mós. Nós estivemos lá com a dona Fátima a ver uma cerveja. E a vida da senhora é isto, não é? É, vamos plantar aqui que acabou dos dias. Ah, mas só fico ao meio-dia, porque eu tenho a vida de carro e dos pontos, só fico a lutar para tratar. E nos campos o que é que cultiva? Milho. Milho? Milho, batatas, cebolas, ovos, feijões, cebolas, essas coisas de pereira, com isso de verão porquilo. Ah! É, se amanheça as coisas todas. Muito bem, muito bem. Hoje está um dia quente. Está. Vê-se que amanhã que já dá um surto, estamos para aquele momento. Ah, sim. Olha como o meu marido disse. Amanhã eu sou uma casa lá assim, depois estará a chover nos dá nada a pouco. Pois não, não, não. Vocês vão ir à malhada. Vamos ali até ao Parque da Lameira, e depois vamos para a Gralheira. Gralheira. Estão para ir ao Parque da Lameira tem que ir ali, tem aquela lantana ali. Exatamente. Exatamente. Eu venho lá para baixo, nós temos lá a Fonte Fria. A Fonte Fria? Muito bem. É ali naquela lanteira, se chama a Fonte Fria. No outro, lá acima, para lá da federação, é que se chama a de Lameira. De Lameira. Está bem, está bem. Sim, tem lá em Campo do Sérgio também. Ali também tem vinho, já tem dois vinhos. Certo. Muito bem. É. Não é que não comia nada, eu é que venho sempre a coca-la. Estava morta que eu chegasse ali, mas eu me sentar que já me fui às pernas. E então agora a senhora vai descansar um bocadinho, não é? Vou. Agora estamos cá ali mais abaixo. Mais abaixo. Às vezes trago o banho. Hoje se eu soubeu, eu estou com um pouco me ponho vagado para me interesse. Claro, claro. E é assim. Mas elas estão sempre paradas a comer, não é? Elas por elas andam ou não andam? Não, elas por elas andam. Agora é vindo a para baixo. Como hoje teve calor, é que elas se cansam mais. É agora que este foi, mas não há pouco que estavam ali deitadas aqui no banho. Não estava a querer ir aqui. Aqui? Estavam ali deitadas. Não, se elas estavam deitadas, não, fizemos aqui a comer. Muito bem. É. Havia aqui no dia, mas já acabou lá com a Atronom. Porquê? Olhe, por causa de política, porque um que chamava com gota mais, outro menos, agora muitos reclamam vidas, mas já querem bandeiras que já estão arrepeladas. Arrepelados? Porque a gente... Quem tem ofensas, tem que arrandar telas, é mais que bonejas. Pois. Eu realmente... Enquanto agora andar com este gado, o homem que eu também sou do bem, ao mesmo tempo de medicada, com dois cumpridos de circulação. Ai sim. Na hora que eu fui fazer o exame, chamaram-me aqui, depois chamaram-me a matar para cá, porque é que a minha filhação ficou toda certa. Enquanto for viva, não lhe pode faltar... Um dia que lhe falta o compromisso, já andou caminho. Ai sim. Será que a procuração anda? Se era uma passada a mais, já não sinto bem. Eu entendi o meu marido e dizia, para que tu caminhas de presa? Eu disse, eu não caminhei. Basta dar uma passada a mais, fico logo... Eu banho com o quadro que ele anda devagar. Pois a correr não podia. Nem pensar. Mas mesmo assim tem que descansar, não é? É, mesmo assim descanso. Às vezes vem o meu marido, mas amanhã não pode vir, ou domingo vem sem pelo. Muito bem. Porque temos a água de meio-dia para a noite, e eu antes quero o hico-guado que regarem. Ai, calha-vos a vocês a água para regar... Os milhos. Os milhos. Está bem. É, aquilo é partido, e cada um tem as suas horas. Muito bem. É, é isso. Eu antes quero o hico-guado, trago alguma coisa para me interter. O hico-guado entendava ouvido, que ainda me faça um bom maranho e que tivesse saúde, sangava-se. E então, um grão-de-avocuado, quem tivesse perras a pôs correr atrás dele, que ele derá-me chegar para o pôr. Claro. Ah, 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 ah. Então não tenho medo de nada. Na estrada lá abaixo, o meu hico-guado para com os carros, não toca, ele não se desveia. Eu lá vim-te a digo assim, moça, a vizinha, a vizinha onde ele tem medo de desveia. Mas livre disso não. Sim, senhor. Eu é que tenho que andar a desviar o sonho. Vê como está aqui, se está a comer, mas é descansadinho, e afirma-se a tudo. Estava com uma vada meio traçada de mancha, tanto é, não tens o parido. Traçado de? Cabras manchas, trazem quase todos os dois cabritos. Ah, é. Ah, e as cabras manchas trazem dois cabritos? Trazem, e há quem traga, e há cabras que trazem três. E as bravas, só trazem um? As bravas, a gente diz que é brava, a gente diz que isto que é brava, as minhas são mais bravas do que elas, se não falarem. A gente diz que há bravas para andar no monte, mas as minhas, mais delas, trazem dois. Às vezes o meu marido até queria que só trouxesse um. Agora, quando há de abril indiente, que já era muito comum no monte, então queria que elas trouxesse dois. Agora, quando há em dezembro ou janeiro, só queria um, porque o tempo vai de muito frio e muita chuva, e elas às vezes não dão leite e quase nem para um. Só que quando vem o tempo de calor é que dão. Vai sim? É, é que dão mais leite porque comem mais. Certo. Elas agora comem estangos e óleo, porque elas agora comem canto, que era a medida de uma barriga. Muito bem. Agora tem a mais, já devia ter em janeiro, gastava metade. Era. Quantas são? Espera aí uns... Eu já tive mais, mas as cortes não eram muito grandes, tenho 68. 68. 68 vezes. Ainda não vieram a estar, nunca a fazer tirar o sangue, que é só bem este peito. Aí uma vez por ano, é? Agora é uma vez por ano, primeiro as duas, porque eu até tenho medo de banhar fiscalização, já há um ano, já há um ano, não passaram-me de ir ao contáguado. E tenho aí caberitas que minha não têm o brinco, que minha não foram vacinadas. Mas já falemos com o maternário, diz que mudei mal, mas agora entro de férias, este mês agora, que já está a entrar o agosto daqui a dias. Pois. Está a entrar. Vê como elas vão devagarinho. Depois eu vou por aqui e espero por elas na outra de baixo. Ah, sim? É. Eu às vezes chego aqui nesta botena e elas lá vão ter, hein? Sim, sim. É, eu espero lá por elas e lá vão ter. Já conhecem o caminho, não é? É, já sabem o caminho e lá vão ter. Aí elas para arriba não é preciso tocar, elas para baixo é que é preciso, agora para arriba não. A senhora não vai ao somacário amanhã à festa? Não posso ir. Agora o meu marido tem ali água, temos ali a minha parte aqui. Ah, pois. E eu tenho que tirar água, mas já, a minha mãe já faleceu há 14 anos, ainda a minha falecida mãe era viva. A minha mãe faleceu há 14 anos, agora faleceu a minha sogra. Há dias. É assim. Olha, é a vida que passa por todos. É verdade, é. O meu filho vai ao quadro da Suíça, mas só trouxe três dias, porque o neto é só três dias. Aham. O meu marido teve cinco dias, que andava a trabalhar numa fábrica. Chamo-lhe o Sr. Manuel de Ingraça, e esse homem também já tem idade. O Sr. Rico tinha quase um terço de castro doé dele. Hum. E depois ele que até ficara chateado, que ninguém o avisou, o meu marido que disseram, não, mandei avisar, mandei avisar o meu género. O meu género, disse, o Sr. Manuel estava cá, disse ao seu filho, mas ficou chateado, mas depois o filho que disseram, que se esqueceu, diz o filho, está tudo bem, porque lá temos o meu marido sido lá, só três meses. E ele veio com a buscola, que nunca andou atrás do empregado, atrás do meu marido, vou buscá-lo. Gosta lá dele. Muito bom. Gosta dele. Então o meu marido, teve cinco dias, falou com a funerária, e depois tinha que avisar com a trampa, ao fim do mês, não ser descontado. As coisas esquecem, certo? Claro, claro. E trabalho em que? Eu sou o marido assim? O meu marido, neste Marelo da Ingrácia, é na acerração de madeiras. Certo. O que vale agora, não é tanta miséria como antigamente, porque não há tanta gente, e em primeiros, nem roupinha tinha para vestir, agora agora às sete anos, me abandonou algum agente, e já estou, como diz uma prima minha, quem dá roupa dá dinheiro. Não dá, porque nem todos têm postos. Qualquer roupa fraquita de cote, calças, pacote, é dois e três calças. E na hora, o meu marido me comprou, destas duas coisas, de canga, não é mesmo das fortes, a quase três calças cada cosa. Realmente, é uma grande coisa, e vamos, senão a gente tinha que andar ao quadro nua. No verão, já se andava bem, era só vergonha do sol. Estava no inverno, aqui a gente é reganhada, e eu sou a reganhada, é um perigo. Sou a reganhada, é um perigo. No verão, não anda nua para vergonha, que os outros rirem. O nome da senhora? Maria Amélia. Dona Maria Amélia, muito bom. A gente andava, mas não anda, até olha, eu agora no verão, já com isto, porque eu tive mal de pele, e mesmo a minha filha diz, ó mãe, você ande protegida. Eu tenho agora no verão, todos, 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 são dos dias de verão e de inverno, mas no inverno, nem ao menos, lavar sempre os pés, que não me sinto bem. O meu marido, tenho lá 100 pomadas e um pó para pôr entre os dedos, sou muito fraquinha de pele. Com licença, não falo nada de pele, não falo nada. O meu irmão anda de mangas para náutica, de mangas para nada, no verão, e nada ele pega. Mas há uma televisão, peles sensíveis, são peles fraquitas, pronto. Eu também sou fraquita, como a outra. E aqui, aqui na natureza, a senhora vai ter muita saúde, não é? Olha, não se sabe, a minha mãe morreu com 68 anos, a minha avó foi com 80, se eu, ao pai dela, com 88, e a minha mãe, se eu ao lado da minha bisavó, que era aquela terra lá abaixo, e no doar, a ver aquela terra lá abaixo, a ver da paiva. Como é que se chama? No doar. Ah, no doar, é onde tem a ponte, não é? É, era lá a minha bisavó. Muito bem. A minha cria lá passei, digo a senhora, a minha bisavó, chorava por a terra dela, e eu acho mais bonito esteiro, eu sou destino assim. Diz-me o senhor, cada um gosta das suas terras. Claro, claro. Ou foi as ouvidas, ou foi onde nasceu. Muito bem, D. Maria Amélio. Olhe, muito gosto em ouvir a senhora, e até qualquer dia. Pois. Agora, no brão, me apetece a passear, agora, a cá onde é a neve, apetece pouco. Pois, muito bem. Pronto, que vão a tão contas. Vou desviar o Mocon. Vou desviar o Mocon, senão ele ainda vem a autocarro. Ah.